Música Oi, oi gente, hoje a HC no ar veio até Campinas pra conferir a novel Titim numa festa glow e a gente vai falar de muita pegação em tudo que a galera tá gostando no momento Vamos lá? Música Gabi, eu quero saber de você, quem pega mais na balada? Meninos ou meninas? Com certeza meninos Por quê? Ah, e eles sempre atiram pra todos os lados, então com certeza eles pegam mais sempre Galinhas, né? Com certeza Eu acho que é menino Sem certeza? Ah, não sei, porque tipo, o mercado chega fácil, tem mina que tá fácil também Hoje em dia elas são delindas Tá, tá demais Meninos, com certeza Ah é? Eles falam isso de vocês também, e aí? O que que vocês dizem? Claro que não, a intenção deles é somar mais, a gente não, a gente quer ficar com um shopping pra curtir a festa inteira Meninos Por quê? Tá revelando pra gente Ah, porque é o menino que chega Ah, mas as meninas são mais fortes hoje em dia? Depende Depende do quê? Depende se elas se querem, tem umas que chegam na gente e tem outras que Sério que menina que chega hoje em dia? Tem Você prefere os mais quietinhos ou os mais fofinhos que pegam todas? Olha, minha praia mais os quietinhos Quietinhos, né? Mais fofinhos E assim, quanto é estilo das garotas? Você prefere as friguetas, as rolezeiras ou as mais quietinhas? As mais quietas não É, por quê? Ah, por quê é melhor? Ah, não sei, eu converso com ele É, porque assim é melhor, né? É E quantas estilo? Você prefere meia na canela ou sem meia? Com certeza sem meia na canela Veio, né? É, eu acho que é um estilo que não combina comigo E afinal, na balada, você beija ou não beija? Ah, eu sei Mas uma, duas Veio, mas eu beijo só, eu sempre meio combinado já com quem eu vou pegar Ah, é? Ah, é? É, porque eu não gosto de ver na balada e pegar na hora Eu gosto de abrir Eu quero saber, na balada, você beija ou não beija? Beija É? Mas você é pra namorar ou pra pegar só? Ei, você Agora a gente vai dar uma volta e vou perguntar pra Javi se é pra namorar ou se é pra ficar Vamos lá? Vamos Esse do meio, você acha que ele é o quê? Pra namorar ou pra pegar? Ah, ele tem cara que é mais chacinho, mais menino pra namorar, assim Choupinho, né? Ah, mas agora vamos fazer a revanche Eu vou te apontar algumas meninas e eu quero que você faça se é pra pegar ou pra namorar, tá bom? Vamos lá Essa aqui ó, de rosa, o que você acha dela? Ana, é bonita? Mas é pra namorar ou pra pegar? Eu acho que ela é pra namorar É? Mas por que você acha isso? Ah, porque ela é quieta na tela, não dança, não faz nada Vamos ver Não se mostra vulgar, entendeu? Ah, entendi Essa que tá dançando aí, o que você acha? Não dá pra namorar não, é só um lanche É? Eu vou te apontar alguns garotos e eu quero que você me diga se eles são pra namorar ou pra pegar só na balada, tá bom? Aqui ó, nessa direção Eles são brancos Isso Você acha que ele é pra namorar ou pra pegar só? Ele parece bem quietinho, então eu acho que ele é pra namorar Tá, e o do lado dele de xadrez? Ah, é pra pegar só Pra pegar só? As três, você acha que elas são pra namorar ou pra casar? Ou melhor, pra pegar? Nenhum Nenhum? Por que? Ah, não faz meu estilo Não? Qual que é seu estilo? Ah, tem que ver Esse aí que acabou de olhar pra gente O que que você acha? Com certeza, só pra pegar Só pra pegar? É, é Daqueles que nem liga pra você, não deixa É? Sim, com certeza Ah, já sabe E agora derrota o bolzinho aí, a gente vai aqui É pra beijar você Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero E talvez eu vá beijar você Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija, beija Porque eu te quero E talvez eu vá beijar você Voltando do último baile já pela manhã A gente tá aqui com o Yuri Que é o anfibrião O dono da festa Melhor dizendo E cara, eu quero saber de você Por que surgiu esse evento? Como surgiu esse evento? É da ideia Falou como é da ideia pra mim Então, é Campinas já tinha outras martinezes Aí a gente decidiu inovar Por isso que saiu o nome Novelte Que é um conceito diferente Então a gente quis inovar pro público mesmo E trazer atrações que divertissem eles E por que MC Gui hoje aqui? Cara, o Gui é um cara que tá bombando em todas as mídias É... redes sociais Então, a galera tava pedindo muito Inclusive as meninas hoje tão loucas por causa deles Tem algum recado pra dar pra galera? Pra eles virem na balada? Sempre que querem falar pra gente Pessoal, gostaria de dizer que todos vocês Sempre serão bem-vindos aqui na Novelte Por que a gente não faz cliente Nós fazemos amigos Tá ok? Obrigado de verdade Obrigada, Yuri! Obrigado HC no ar por estar aqui Essa parceria que continua por muito tempo Nossa, que agradecer Hoje posto uma cartinha no meu Facebook E todas as minhas fotos você também curte Gostei do comentário MC Gui Bom, a gente tá aqui com o Raul e o Hector Eu quero saber, na visão de vocês lá de cima como DJs Dá pra ver, quem pega mais? Mulheres ou homens? Eu acredito que seja os homens Porque eles são mais atiradinhos assim e chegam nas meninas As meninas são mais na delas, né? Mas você não acha que elas são mais fáceis hoje em dia? Eu acredito que sim Hoje em dia tá bem mais fácil de chegar numa menina Tem até menina que chega É, isso é verdade Hoje em dia acontece bastante disso Acho que não tem mais essa O menino sempre chega Acredito que hoje em dia tá meia-meia As meninas também tão chegando Exatamente E eu quero saber de você Eles preferem as santinhas ou as piriguetes? Depende muito do cara Mas um monte de gente prefere as santinhas Não, não sei É, a piriguete eu acho A piriguete? Alguns preferem que elas são mais fáceis Ah, da sua preferência? Não, não A minha preferência é a santinha Ah, é isso Vamos fingir Me tira Então é isso Obrigada meninas Obrigada Música A gente tá aqui com esse lindo do MC Geek Que é mais lindo ainda pessoalmente Que eu acabei de ver isso E eu quero saber de você Se você já achou a mina certa Pra dar um piano de sonata Não Não é só uma não São várias? São várias Gente E já que a gente tá falando de pegação Eu quero saber Você prefere as piriguetes ou as santinhas? Pode ser as duas Uma de cada lado Eu tenho dois braços Beija, beija Beija ou não beija E na balada? Como diz a sua música? Eu quero saber Você beija ou não beija? Não beija Não? Por que? Não beija Não, ficar beijando na balada Tanto lugar pra beijar Vou logo na balada Tá certo Muito obrigada Gui Estilo Bunny Cat Gostar do seu Facebook Faz video do MC Geek Pra postar no Youtube Eu tô na mira dela Ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha? O bonde passou A novinha observou Se você quiser conferir muito mais sobre isso Sobre muitas outras coisas É só acessar o nosso site www.hcnoar.com Nos seguir no twitter arroba hcnoar Ou curtir a nossa página no facebook barra hcnoar O jovem do novo mundo se encontra aqui Pra riqueza Ela quer a pé na praia Cobertura beira Mas se ajoelha no chão Me pedindo pra casar Passou no calçadão Do jeito que tá na moda